é muito bom dia orelha secas de plantão na gerais tão frio que nossa foi terrível acho que 11 graus madrugado pessoal tá falando aí que vai cair para três até doido vai cavar um buraco e enterrar dentro fazer que nem que as ursão lá da américa mas é enfim gente esse vídeo vai ser de vai ser só de falação e o pessoal que eu dei então esse é o vídeo certo o vídeo só de conversa fiada isso mas é me desenho da mobilete a gente vai continuar logo logo vai ter vídeo a gente vai começar a tá fazendo a montagem dela não nesse vídeo claro que eu vou ter vou ter que pintar as rodas ali tá faltando algumas pecinhas miúdos ele a gente tá montando ela tipo as os usos os coxinhos coxinhas as brancadeirinha do guidão ali faltam essas pecinhas que eu não vou ter que comprar ainda aí eu vou voltar comprando a semana que vem a gente tá a gente da continuidade a gente tá a gente tá montando ela aí da seguimento gravar mais vídeo do passo a passo do pessoal lá das etapas que a gente tá fazendo a minha as rodas tá ali as rodinha rodinha raiado eu vou estão bem ruins caras rodinho só que aí vou ter que pintar elas o legal seria bonitinho e deixar tudo no cromo certinho só que estão tão bem ruins estão boas assim de estrutura estão boas só que estão ruins assim que perdeu aquela a ferrugem comeu só aquele cromo aí eu fiz um tratamento antiferrugem daqui a pouco vou tá jogando um primeã depois vou tá pintando e depois vou tá pintando ela rodinha peraí mamãe tá chamando peraí não posso falar agora não aí vou tá pintando as rodinhas depois mas enfim como agora agora resolver o problema de memória o celular aí cara que eu tava tava sofrendo com o celular aí conversar grava o vídeo que fica curtinho podia não podia abrir a boca muito falar muito é porque o celular tava dando falta de memória cara mas é ontem graças a uma amiga e um tutorial ele mostrou que 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 tava acontecendo e o que que é problema do meu aí cara celular xiaomi é a bendita da lixeira escondida nesse celular xiaomi tem uma lixeira que fica escondida ali aí tudo que você vai apagando você pensa que você pagou você não paguei foto apaguei vídeo eu sempre vou apagando não deixa muita coisa no celular porque já por isso que eu tô sempre gravando vídeo celular precisa ter espaço e eu e eu sempre apago sempre apague lá pouca coisa não há algumas fotos alguns vídeos é pouco no celular para poder dar o espaço e cara meu celular dando falta de memória então com a memória interna grande dando falta de memória não pode o que que tá acontecendo celular não tem nada nem tem nada eu achava não tinha nada e que que tá acontecendo e e pegou e memória cheia o santo o santo o santo o santo o santo não é que eu ontem ontem à noite eu decidi assim não vou vou procurar a solução para esse problema e a solução é uma coisa que é simples tem um canal é o paizinho que eu até esqueci o nome eu não sabia dias cara eu eu celular chamem muito tempo aí na minha mão e não sabia disso e daquela daquela lixeira escondida lá tem que ativar lá e poder visualizar ela é que a gente a gente pensa que apagou na verdade vai para que a lixeira aí você pensa que apagou como vai para lixeira vai encher na memória do celular memória do celular vai só ficar cheio cheio vai entupindo que é estranho que você acha que você pagou na verdade tá tudo ali na memória do aparelho ocupando memória e aí eu consegui eu fiz a limpa lá cara liberou a memória demais no meu celular agora dá pra mim dá pra conversar o dia inteiro com a gente o videozinho aqui cara eu vou eu vou dar uma dica dos mil aí para rapaziada aí para galerinha principalmente para a galerinha nova aí é uma dica de economia gente eu devo usando atrás aí que eu passei um aperto danado aperto sabe que eu fiquei duro 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 fiquei duro fiquei mais duro do que as pedaços de ferro aqui e era uma vergonha até a minha mãe tinha quem tinha que interar cara tinha que ter que interar aí alguns meses aí para poder pagar a conta de internet não aparecia bico e quando aparecia um dois por mês eu fiquei numa situação e complicado e não tinha tinha nada não tinha um real guardado aí que que acontece aí de lá para cá eu acho que foi em 2014 não sei aí lá para cá eu falei não preciso preciso fazer um planejamento e planejar melhor as coisas não ficar numa situação dessa não passar um sufoco de Deus eu preciso fazer uma economia preciso preciso dar um jeito de controlar melhor as coisas e aí que que é a dica que eu quero dar gente se quiser fazer uma se quiser tá fazendo uma poupancinha tá fazendo uma economia é a dica para começar ó começa com mil nem que sacrifica junto ali debaixo do colchão junto no fundo falso do guarda-roupa mas começa com mil é começa com mil reais que você começa com com 100 aí você vai começa com 100 vai lá coloca 50 vai colocando um pouquinho o que que acontece você gasta esse dinheiro você nunca consegue chegar nos mil você gasta esse dinheiro antes de chegar nos mil cara eu falo por experiência própria eu já tentei fazer isso e não conseguia de jeito nenhum você não consegue você vai lá que você tá com com 300 400 você pega e gasta você não chega nos mil de jeito não é a coisa mais difícil por isso que eu tô falando é complicado é é complicado para quem é gente que a procura sim mas começa nos mil começa nos mil e quando você começa nos mil aí você pega sementa ali você coloca uma coisa na cabeça assim onde esses mil aqui a não sei que em casa de extrema necessidade de doença e igual eu sempre falo questão de doença e não pode ter essas três coragem não a não ser em casa de de doença aí pega e gasta mas coloca na cabeça faz um vai fazer poupança e começa ela com ele põe na cabeça eu não vou me tirar 50 centavos daqueles mil e fica aquilo ali aí vai você vai no segundo mês você coloca tipo você coloca 100 coloca 200 aí você põe na cabeça de ó se eu precisar eu vou tirar só 200 ou sem do que tá lá depois passando os mil se precisar você vai tirar só do que tá passando nos mil coloca na cabeça nunca pode deixar abaixo de mim eu nunca deixei que eles mil ele cai que senão já vai cair tudo aí você vai meter o pau vai fazer e faz isso né tipo tem mil e duzentos lá eu fiquei apertado nesse mês cara o que que eu vou fazer vou ter que pagar um negócio ali vai lá tira os 200 não tinha duzentos nenhum não tira os 200 eu saio dos rios ali cara e evita fazer isso é só em caso de precisar mesmo vocês vão ver o tanto que vai ficar mais fácil é tanto vai ficar mais fácil ainda fazendo essa economia você vai ver que parece que parece que atrai mais parece que é mais rápido é depois dos mil e parece que é mais rápido aí você vai embora você vai embora as coisas começam a funcionar começa a andar você começa 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 realmente a conseguir é fazer uma poupança e gordinha aí realmente começa a dar resultado começa a fazer uma poupança e gordinha aí fazendo essas dicas e começa nos mil que é o segredo da coisa começa nos mil e outra questão da minha questão dos cartões que esses bancos digitais tem que fazer estes dos vestidos de top de cartão é cartão tudo em qualquer tipo o cara e para ele onde fazer cartão você pode sempre ler os termos ver que esse termo lá que isso que os contrato lá cara para ver que isso não tem anuidade é lê direitinho as taxas daqui lá que eu tive um cartão amanhã uns anos atrás na época não tinha esses bancos digitais cartões e sem anuidade não cara é treino comi pela perna não era uma idade é um absurdo é mesmo quando eu quase não usava o cartão era uma idade bruta aí cara que é trem que não comia com a perna isso que eu tô falando em prestar atenção é no contrato de ver essas taxas direitinho e cartões no máximo dois eu acho que eu tenho quatro e eu tenho quatro só que eu tenho aquele negócio eu uso alternando eles eu uso alternado ali porque aí usando alternado aí eu vou ter aumento de limite em todos eles e eu faço isso eu uso alternado e geralmente não os todos de um todos de uma só vez né para não para não meter os pés pela mão também não os todos de uma de uma só vez aí que eu quero eu faço eu uso eles alternado e compra uma coisa de cada vez na comprei uma coisa de cada vez quando eu possa me dividir menos lixo porque que acontece é dividir muitas vezes você dividir muitas minhas aí você vai vai agrada outra coisa vai ficar ansioso para comprar aquilo e já tá devendo a outra lá que vai levar lá dois meses para você que tá aí ó você não vai conseguir esperar você vai querer vai comprar aquela luta que acontece vai ficar com duas dívidas ali pagando aquilo aí já duas dívidas né você já serviço já já começou a meter os pés pelas mãos aí por isso aí quando pode quando puder é parcela em menos vezes possível que aí você paga se livra daqui você já tá ali para poder dever mais fazer isso tem que fazer isso tem que fazer isso já tá ali para poder poder entrar em dívida aí aquele negócio é só tem mania de confundir muito com a limite cartão cartão em dinheiro limite cartão fosse dinheiro eu tava rico eu tava feito cara eu já tinha comprado meu lote muito tempo aí que limite eu tenho limite para caramba em cartão e não tem não tem dinheiro eu sou mesmo é um derrapado mas então é isso aí o dicasinho aí que espero que ajudam ajuda o pessoal aí cara aí a mania da ostentação também outro grande vilão cara acho que minha vida nunca paguei nunca paguei duzentos reais num par de tênis nunca 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 que você vai pegar um a tipo vou lá vou comprar uma roupa lá vou gastar quatrocentos reais que a roupa e coloca em mente aqui não é uma coisa durável que no máximo ali seu máximo um ano ou talvez menos só paga quatrocentos um ano talvez menos você já não tem mais aquela roupa ali aí ó já foi quatrocentos é não é não tem um exemplo aqui é uma coisa durável tipo vou pagar quatrocentos reais um negócio desse aqui é um negócio que eu sei que eu vou ter ele aqui por anos 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 3 4 anos e aí você vai pagar quatrocentos uma roupa que isso vai ter ela ali por menos de um ano e seja aí um dia que já foi né que já secafia deus é um dia que você e o objeto assim se querendo ou não você tem ele aqui é você precisar você vai vender um dia vai valer alguma coisa vai valer o preço que você pagou novo não mas é um dinheiro que tá ali dia que você tem ali eu sempre calça nunca paguei sem reais na calça que é tudo cara eu acho eu acho muito super porque eu só acho muito bobiça cara é isso a gente e a gente é tentar ostentar sem poder é igual você pega você vai lá você vai aí eu vou lá vou comprar uma uma tona cara lá para mim poder ostentar e pronto você vai vai fazer bonito aqui na rua e só fala assim eu puxo fulano tem dinheiro a coruja não é que beleza o cara tem dinheiro só que lá dentro de casa tá lá que é pelo umzinho dessa altura aqui ó sem caminho sem canila de setecentos oitocentos e cacetado ó eu vou ver se a gente se enrola em rola o casco não sei cara é mete os pés pelas mãos aí porque às vezes é o que falta só um planejamento falta é só planejar as coisas melhor eu graças a deus depois que eu fiz isso cara eu ganho um salário mínimo por mês depois que eu fiz isso aí não é assim conseguir gerir melhor melhor as coisas nunca mais eu passei sufoco graças a deus nunca mais sempre sempre conta tudo paga certinho tudo tudo em dia graças a deus e eu vi lá um vilão é o vilão é o cartão aqui você acha que tem cartão com limite alto ele acha que você tem dinheiro não é aquilo então é isso aí orelha seca de plantão bom dia fica ligado no nosso canal e vão se inscrever no nosso canal vamos dar joinha e talvez essa semana semana que vem a gente continua gravando os vídeos só falando esse mimimi que mesmo aqui porque agora não tem o que tá fazendo aqui vou jogar prime nas rodas ali pintar ela depois não tem como começar a montagem agora faltando as peças pequenas ali mas que eu soube bater um mulher com o pessoal e do outro lado bom gente bom dia boa quinta-feira eu ia ser que de plantão